A gente tem esse assunto muito triste pra falar também aqui na nossa roda da fofoca que é a morte da Heloísa Faisol, ela que era socialite, funkeira, chegou a fazer A Fazenda, a sétima edição em 2014, teve um grande destaque, ficou entre os três finalistas, mas infelizmente ela acabou tendo essa morte ainda meio que controvertida. A história de que existe uma carta de despedida, o que levaria ao suicídio. Ao mesmo tempo o corpo foi encontrado, parece que dois ou três dias após a morte dela. Tem um burburinho no meio que poderia ter sido assassinato, o que a polícia não está levando muito em conta, não está sendo a corrente que realmente orienta a investigação da polícia no Rio de Janeiro. Mas tem histórias paralelas que podem tê-la levado, inclusive, a escrever essa carta de despedida e ter colocado um ponto final na própria vida, como é a suspeita, em primeiro lugar, da polícia carioca. Então vamos ter que aguardar realmente. O que a família decidiu? Que não vai haver velório, só uma cerimônia íntima que vai durar apenas 30 minutos amanhã, no Memorial do Carmo, onde o corpo da Heloísa Faz Sol vai ser cremado. Então, hoje é o assunto que está aí repercutindo nas redes sociais, ninguém se conforma com uma coisa dessas, apesar de na época da fazenda ela já ter dito que ela sofria de depressão e tomava remédios. Mas todo mundo sabe que depressão tem tratamento e a cura existe. Então não se sabe se ela teve uma recaída, se alguma outra situação que a família poderia não estar informada, porque não é tudo que todo mundo conta para a família, pudesse ter sido determinante para uma atitude radical como essa, se realmente foi isso o que aconteceu com ela. Por enquanto, certeza, 100% de nada, apenas essas linhas de investigação. Daqui a pouco a gente vem direto do Rio de Janeiro com a nossa repórter, com a Julia Alves, ela vai ter mais informações para dar aqui para a gente. E eu estou hoje também com o Felipe Campos. Boa tarde, viu, Felipe? Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Cláudia. Na nossa roda da fofoca. Boa tarde para vocês. Vladimir Alves, o site Obochicho também, também chocado, né? Todo mundo muito chocado. Pepe e Neném estão arrasadas, porque também participaram dessa sétima edição da Fazenda, assim como o Felipe Campos, e eram muito amigas elas, não é, da Heloísa Faz Sol. Então, é uma coisa que realmente está chocando todo mundo aí do público, aos colegas participantes, ao próprio pessoal que fez essa edição aí da Fazenda em 2014 também, tá? Bom, e o que eu estava falando para o Felipe aqui, é que desde cedo, nas minhas redes sociais, o pessoal está perguntando, o Felipe vai estar no programa? O que ele tem para dizer? Porque ele e a Heloísa tiveram um relacionamento muito turbulento na casa, que é uma das coisas que acontece bastante em reality show. Então, o pessoal estava doido para saber a opinião do Felipe, em relação a esse tipo de coisa. Se ele, inclusive, continuou conversando com a Helo depois do término do programa, não é? Se ele suspeita de alguma coisa que possa ter levado a Helo a esse tipo de atitude, se realmente houve um ponto final que ela tenha colocado na sua vida. Então, são coisas que ele pode começar a conversar com a gente agora. Fala, Felipe. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Imagina o seu choque, né? Boa tarde. É, não. Essa noite, olha, eu não dormi. Para você ter uma ideia, eu não dormi. E foi por pura coincidência. Porque ontem, eu já sabia que eu viria no programa, e a gente foi pego de surpresa realmente com essa notícia, né? Então, calhou realmente de virar o programa, de virar o programa hoje. Ele já estava escalado, é. Então, eu fui pego de surpresa e eu fiquei tão chateado, mas eu fiquei tão aborrecido, porque a gente conviveu meses juntos. Então, ali... Três meses, né? É, três meses. E ali, você forma como se fosse verdadeiramente uma família, né? De pessoas assim que você acaba criando um lastro de pessoas que... De convivência mesmo, né? De convivência. E, de repente, você vê uma situação tão desastrosa como essa, né? O que aconteceu com a Ilô. Então, o que aconteceu foi o seguinte, gente. Antes de eu sair da casa, eu consegui pedir desculpas. Tanto eu quanto a Ilô, nós conseguimos nos desculparmos. Então, nós conversamos. Ela chegou a fazer massagem em mim, porque ela fazia massagem na galera. E aí, um dia, eu não estava muito bem da coluna, eu cheguei pra ela e falei, Ilô, você consegue fazer uma massagem em mim? Consigo, enfim. Ela fez uma massagem e a gente se resolveu, ficou tudo em ordem. A Ilô, ela tinha um comportamento muito difícil. Ela era uma pessoa que ela... Você não conseguia, muitas vezes, dialogar com a Ilô. Porque ela já começava a falar e ela já vinha em cima e depois ela já vinha com o argumento em cima de argumento. E ali já ia crescendo, 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 crescendo. E a verdade dela é que prevalecia. Porém, ela tinha um coração enorme. Ela era de uma bondade absurda. Ela cozinhava pra casa inteira. Era de um coração, assim, de uma... Você vê que ela tinha disponibilidade, assim, de querer realmente fazer as coisas pros outros participantes, né? Ah, verdade. É, eu só acho que durante o reality, né? Tanto que ela foi escolhida pelo próprio público e ficou entre as três colocadas, eu sempre acreditei que a Ilô seria uma das prediletas a levar o prêmio. Sim. Eu só acho que ela fez as escolhas erradas dentro da casa e no finalzinho ali do jogo. Mas ela, eu... Se não, ela teria realmente, seria uma que eu acredito levar o prêmio, que eu não concordei com quem levou o prêmio, enfim. Com o DH, né? Era o DH, a Babi e a Ilô concorrendo, né? Pepe e o Neneno entraram que foram duas tapadas no jogo. Eu já falei isso aqui, já falei pra elas. Elas não eliminaram o DH quando elas tiveram essa oportunidade. Aí elas é que dançaram e ficaram os três na final mesmo. É, e aí eu várias vezes tentei dar altos toques pra Ilô, sabe? Tipo, sai um pouco desse joguinho porque estão te manipulando aqui dentro, sabe? Pra que você consiga realmente... Porque você tem força, porque ela tinha muita força. Ela argumenta muito bem, sabe? E ela tinha um poder de persuasão muito forte. Mas a convivência com a Ilô, principalmente nesses meses que nós ficamos juntos, foi agradável. Foram as brigas, os arrancar rabos, né? Não, o primeiro mês foi bacana. As duas primeiras semanas foi bacana. Depois... Aí fechou o tempo a todo mundo na casa, né? E a gente tem que levar em consideração que ali você está confinado, você não tem convivência com ninguém, você não tem mais a partir... Entrou pra porteira, você esquece celular, internet, você só tem uma meta ali, que são dois milhões de reais. Você está ali obstinado e eles fazem com que o seu dia a dia... Seja voltado pra isso, né? Seja voltado pra aquilo, com tarefas, obrigações e aquele estresse todo. Você levanta cedo, você tem hora pra isso, hora pra aquilo. E se você não tem, você toma punição, a casa inteira vem em cima de você. Então é aquela pressão 25 horas por dia. E ela até que aguentou, até que aguentou não. Ela aguentou, porque apesar de tudo, de tudo de conflito que essa convivência traz, exatamente pelo estresse e pela pressão, propositais, não é? Faz parte do esquema, faz parte do jogo isso. Ela chegou à final, né? Foi uma das finalistas. A irmã dela, a Cláudia Faisol, deu uma entrevista ao site Ego, né? A irmã é empresária e disse tratar de uma perda muito grande. A Cláudia Faisol disse, é muito triste, a gente nem consegue dizer o que se passou. Só sabe que ela faleceu. A Elô não estava atendendo o telefone, então nós pedimos ao José Arturo, filho dela. Filho dela, esse é o único filho da Elô, 19 anos ele tem. Foi ele que encontrou o corpo da mãe. E a irmã disse que justamente por isso, porque a família pediu, vai lá, José Arturo, vamos ver se aconteceu alguma coisa. Para ele ir até lá, enquanto eu procurava uma chave da casa dela. Eu não estava achando, então falei para ele quebrar a porta para entrar, mas não tinha mais tempo, contou a Cláudia Faisol. Questionada se a Heloísa vinha passando por um quadro de depressão, como foi comentado na internet, Cláudia disse não ter certeza. E falou, ela parecia que estava sempre sem muito ânimo, mas não sei dizer como que acaba numa história dessas. Quando a pessoa está muito deprimida, não sai de casa, eu não sei dizer. Prefiro não comentar, porque eu ainda não sei o que aconteceu. Só sei que tentamos fazer o melhor que podíamos. Artista, sempre tem alguma angústia própria que a gente não consegue entender. Quis que alguém fosse lá ver se estava tudo certo com o que a polícia estava fazendo, mas não deixaram que nosso advogado subisse. Então, ficamos sem informação. Só disseram que não tinha mais jeito. A irmã de Heloísa disse que a família está chocada e ainda está tentando compreender. Fizemos de tudo para sempre tentar apoiá-la. Nosso melhor a gente fez. Eu estava sempre atolada de trabalho, queria ter feito o melhor, mas eu fiz o meu melhor. Coitado do filho que teve que ver. Ela sempre foi muito diferente de todo mundo. Quando falávamos para ir por aqui ou ali, ela via como cobrança, mas era coisa de família que tenta alertar. E Cláudia fez questão de frisar que a Heloísa tinha uma formação e múltiplos talentos. Ela não é socialite. A Heloísa é formada em marketing, pintava esplendidamente. Tudo que ela fazia com a mão era esplêndido, inclusive esculturas. Não sei porque ela comunicava tão mal o que ela era. Esse negócio de funk, eu falava, pelo amor de Deus, disse a Cláudia, se referindo ao momento em que a Heloísa se lançou, como a MC, Helo quebra Mansão. E a Cláudia continua dizendo. A Helo falava que queria se comunicar com o povo maior, que queria que entendessem o que estava dizendo por trás das letras. Eu falava que pegava mal, porque era uma música fraca e a gente tinha o Brasil cheio de música boa. E ela falava que a gente pensava diferente e queria só se comunicar. Aí eu perguntava qual era o ponto, eu não entendia bem. Falei para ela que parecia que era falta de carinho, eu quis saber o que era. E a Helo dizia, é meu jeito, acho engraçado. Mas eu, diz a Cláudia, não achava a menor graça. E desabafou, a gente se amava e se compreendia do nosso jeito, brigava e voltava a falar. Com todas as diferenças, sempre nos ajudamos dentro das possibilidades. O pai de Heloísa e Cláudia, o renomado dentista Olímpio Faisol, de 86 anos, já foi informado da morte da filha. E a irmã diz, meu pai foi o primeiro a saber e completou. Para a gente, foi uma perda muito grande. Ela era mesmo engraçada, era a nossa alegria. Não tenho palavras para definir. Esse é o depoimento da Cláudia Faisol. Olha ela com o pai. Um renomado dentista mesmo, um dos maiores do Brasil. Essas imagens que vocês estão vendo, foram feitas pela nossa reportagem. E é o edifício onde ela morava. Aí que a tragédia aconteceu, na verdade. Foi aí que o filho foi, a irmã não conseguiu achar a chave, pediu para ele quebrar a porta, ele arrombou, entrou e a mãe estava lá morta. E pelo que a gente está sabendo, já não era o dia da morte dela. Já teria sido há dois ou três dias passados, não é, Vladimir? Foi o que aconteceu essa semana. A notícia veio a público de ontem para hoje. E os fãs estão se perguntando até agora, mas o que aconteceu? Ela morreu do quê? Está todo mundo em choque por conta dessa notícia. Nós, enquanto telespectadores, conhecemos a Heloísa, que estava lá no reality show. E os participantes que estavam confinados, o Felipe, que falou que não dormiu, o Pepe e Nenê, que também estão em choque. Nossa, estão chorando até agora. A Babi Rossi também está incomunicável, ela não está conseguindo falar. A Bruna Tang também está muito triste com toda essa história, porque assim, ninguém imaginava que ela fosse morrer por esse caso. 46 anos de idade. Muito alegre, cheia de vida. Ela era briguenta, mas ela era alegre, né? Ela tinha umas sacadas, assim, ela era muito inteligente. O que a Cláudia diz é verdade, ela era extremamente inteligente, formada em moda em Paris, ela fez faculdade de moda fora. Então, assim, ela teve todas as oportunidades realmente de passear por onde ela quis, né? Mas ela queria... De talento para várias coisas, né? Ela queria conversar com a grande massa, ela queria fazer sucesso com um grande público. Com um povão mesmo, né? É com um povão. Então, era isso que, na verdade, eu acho que chamava a atenção da Elô, tanto que ela fazia os shows lá na Babilônia. Sim, no Morro da Babilônia. No Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro. E chamou muita atenção com isso, né? Que era isso que ela gostava de fazer. E ela falou durante o confinamento que ela queria denunciar os podres da alta sociedade. E era justamente isso que ela pregava nas letras que ela tinha, que ela queria ser funkeira. Isso acabou afastando ela um pouquinho dos amigos da alta sociedade. Do nome em que ela nasceu e foi criada, né? Onde ela foi criada. Ela já não era tão bem recebida e ela denunciava isso através do funk. A irmã deixa isso claro, né? E aí, esse caso da irmã não saber se ela estava ou não em depressão. Os fãs da Heloísa, eles relatam, durante hoje o dia inteiro, estão falando que, lembrando da época, recentemente, ela publicava, ela sempre fazia vídeos na internet. Ela publicava e ela sempre se mostrava sozinha. Não que ela estivesse sozinha, ela estava sozinha. Mas é o sentimento da pessoa. O sentimento. É uma solidão incrustada. Todo mundo percebeu isso. Muito louca mesmo, né? Porque os delegados que estão investigando o caso, são duas delegadas, eles afastaram essa hipótese de homicídio. Não tem. Eles estão trabalhando com outra hipótese. E aí, tem essa outra informação que chega agora, né, Sônia? Da história da carta. Da carta, exatamente. Chegou essa informação. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, pra quem não conhece tanto o histórico da Helo, não é? Ela era mesmo, ela se lançou como funkeira, ela gostava disso, ela gostava de subir o morro, de viver com as comunidades. Ela fez mesmo vários shows lá no Morro da Babilônia. Mas ela também, antes de optar por tudo isso, ela foi casada. E desse casamento, o fruto é o Arthur, de 19 anos, o José Arthur. E ela foi casada também com um dentista. O dentista, o ex-marido da Heloisa Faisol, Renê Gerdes. E depois ela não se casou mais. Uma coisa que levou, no começo, as pessoas a pensarem em suicídio, inclusive os seguidores da Heloisa Faisol na internet, é porque ela tinha uma pena imensa de todos aqueles que são marginalizados, que estão excluídos da sociedade, os moradores de rua. E que ela já teria chegado a levar para morar com ela, um travesti uma vez e um morador de rua numa outra vez. Dois moradores. Então, dois moradores de rua. Então, ela levou dois moradores de rua, ela ajudava, assim, as pessoas. Isso há anos passados, quer dizer, nenhum nem outro fez absolutamente nada, tanto que ela continuou aí a carreira dela. Mas numa dessas, eles pensaram assim, e se ela levou alguém que era dessa vez, deu azar e podia ser uma pessoa, inclusive uma mulher carente na rua, moradora ou com filho, levou e aconteceu. Mas ninguém viu entrar ninguém no prédio. O próprio zelador disse que não, que ela estava sozinha esses dias todos e é tudo que ele tinha para dizer. A única pessoa que ele viu entrar lá foi justamente o filho, ontem à noite, não é, quando ele encontrou o corpo da mãe. Fora isso, ninguém teve no apartamento, mas teve boato mesmo. Não, morreu, morreu assassinada, morreu alfacada, nada disso é verdade. A polícia descarta totalmente, tá, gente? Então, não entra nessa, não. E a informação que agora está aí correndo os sites, a que a gente vai ler é do UOL, encontrada morta, socialite, Luísa faz sol, deixou carta para a família e a confirmação é da delegada. Então, o que antes era boato de que havia uma carta ou um bilhete para a família, agora está confirmado. É uma carta e a própria polícia confirmando que encontrou. Então, diz o seguinte, a informação foi confirmada ao site UOL pela delegada Cristina Bento, que é a titular da 13ª Delegacia de Polícia em Copacabana, onde o caso está sendo investigado. Segundo a delegada, segundo a Cristina Bento, que disse ter entregue a carta aos familiares, um homicídio é o menos provável na linha de investigação, que foi o que eu disse para vocês na abertura do nosso programa. E a delegada diz, parece que foi suicídio, mas tudo vai depender do laudo. Pode ter sido um ataque cardíaco, por exemplo. A casa estava intacta. Há mesmo uma carta. Eu li essa carta, diz a delegada, mas não vou falar sobre isso. Foi entregue à família, que está muito abalada. Segundo a delegada, o corpo de Luísa foi encontrado no banheiro do apartamento, pelo filho José Arthur Gerdes, de 20 anos. Cada um dá uma idade, né? Ele está entre 19 e 20 anos. O corpo já estava em fase avançada de decomposição. Ele chamou a polícia por volta das 16h30 de quinta-feira. Há indícios de que ela tenha mesmo morrido no domingo. Nossa, então não é uma coisa de dois ou três dias, é mais ainda, né? Há indícios de que ela possa ter morrido no domingo. Ele chamou a polícia por volta das 16h30 de ontem, né? E há indícios de que ela tenha mesmo morrido no domingo. Desde então, o filho ligava e ela não atendia. Daí o rapaz foi até lá na quinta-feira, ela morava sozinha e a delegada diz, Eu vi as mensagens dele no celular dela. Tinha muitos recados do filho que, evidentemente, não foram respondidos. O laudo, que pode esclarecer a morte da Socialite, que participou do reality da Fazenda, em 2014, deve ficar pronto na próxima quarta-feira. Então, dia 7, né? É, sai o laudo e aí vai poder saber se realmente foi suicídio, se ela teve algum mal súbito, algum problema de saúde, como aventa a própria delegada. Provavelmente um ataque cardíaco, não se sabe, não é? Em nota, a polícia informou que o corpo de Luísa foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para determinar a causa da morte. E aquilo que eu disse para vocês está confirmado, uma cerimônia de cremação marcada para amanhã, às 11 da manhã, na Capela 9 do Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. E assim se encerra a triste história da Elô, na verdade, né? Bom, olha, gente, muitas pessoas se lembram desse momento na casa, eles foram protagonistas de vários momentos, momentos que fizeram com que o público se mobilizasse, e realmente ficou todo mundo ali torcendo, falando, detonando, explicando, uma série de coisas. Mas vocês vão ver agora, com o consentimento do Felipe, a gente perguntou para ele, Felipe, dá para pôr no ar? A gente coloca. Não dá? A gente não coloca, Felipe. Você continua na mesma opinião? Claro não, eu acho que aconteceu, né? Eu acho que está aí, todo mundo assistiu, mas volto a dizer, gente, depois disso tudo, nós nos desculpamos, houve realmente uma reciprocidade, depois eu encontrei a Heloísa no casamento da neném, nós conversamos, e tudo ficou bem. Então, assim, isso foi no jogo. Então, depois disso tudo, ficou tudo bem. Então, assim, depois não quero, depois, dizer, ah, o que foi Felipe? Felipe, gente, pelo amor de Deus, hein? Então, mas não, eu acho que isso foi, tem que mostrar mesmo, eu não posso apagar isso da minha vida, jamais, nunca. Não, mas é, é uma coisa que eu estava até conversando com os internautas hoje cedo, muita gente perguntando, Felipe, não sei o quê, e volta e fala da briga com a Pepe e Neném também, porque parece, isso você pode me explicar, que eu não lembro direito, que a briga toda do Felipe com a Helo foi quando ele detonou Pepe e Neném e a Helo tomou as dores, foi isso mesmo, então? Foi, porque eu não tive, na verdade, nenhuma briga com a Helo. Na verdade, a minha briga foi com a Pepe e Neném, né? E quem tomou as dores foi a Helo. Foi a Helo, exatamente. Aí a Helo entrou no meio da Helo. É, e é o que eu estava falando, meu Deus do céu, se com Pepe e Neném, que eles estão super amigos, né? O Felipe pegou até os gêmeos no colo, eles sempre se falam, já fizeram uma série de coisas juntas, inclusive, aqui no nosso programa e fora também, quer dizer, o que é do passado passou, gente, o que era do jogo era do jogo, acabou, se começa um novo ciclo, ou teve alguém que mais torceu e fez campanha para o Felipe sair daquela casa e para a roça e voltar mais do que eu, entendeu? Estava assim, estava possuído lá na casa. E aí, olha, a gente continua a nossa amizade que já existia antes da casa, é assim. Aliás, a força do reality show é justamente suscitar esse tipo de conflito e fazer com que todo mundo se envolva no jogo, né? E tem que levar em consideração também, Sonia, que 2014, quando eu fui para o reality, faziam quatro meses que eu tinha perdido a minha mãe. Eu lembro que você falou isso mesmo. Então eu estava num estado emocional, assim. Desestabilizado total, né? Eu estava completamente, eu achei que eu ia para um resort, sabe? Que ia ser tudo. Gente, vocês vão ver. Vocês vão ver. Vamos lá para essa briga, não é? Que até hoje é lembrada pelo público entre o Felipe Campos e a Heloísa. Faz só o Pivô, Pepe e Neném, que também estão muito chocadas com essa morte. A Helo, inclusive, também era madrinha de casamento da Neném. Vamos ver agora. Vou votar o Felipe, porque apesar de ele achar que tudo passa, assim como os políticos brasileiros, não passa para mim o que ele falou da Pepe e Neném, o que ele falou de mim. Isso é crime. Inclusive, meu advogado já deve estar lá cuidando dessa causa lá no Rio. Me acusou de drogada, de alcoólatra. Então vamos ver se ele consegue provar isso lá. Assim como se ele consegue manter a segunda sacanagem consecutiva que ele fez com a Pepe e Neném, se o povo vai achar legal e que foi sem querer, como ele fala, né? Vamos ver nele, meu avô, com certeza, sempre até ele sair. Estou levando fé que o povo brasileiro vai comprar essa batalha junto comigo. É que esse grupo aqui só tem cobra, sem caráter e falso. Nossa, hein? O Brasil vai ver. Agora é a vez do Felipe votar. Vamos lá, Felipe, para quem vai e por quê? Eu acho que as atitudes... Ninguém quer saber o que você acha? As atitudes, elas acabam se falando por si só. Quando eu me referi ao caso Pepe e Neném na época, que isso já faz, já fui para a Rócia, já voltei por causa disso, foi simplesmente pelo comportamento e pelo estilo. Não teve nada a ver com questão racial. A Elô, ela levantou uma questão e fez uma conotação racial muito séria aqui dentro da casa. Ela dizendo que ela não sabia como que era que funcionava... Eu não sei mesmo, nunca fui à África, não. Não sei. A África que eu vou comer com a mão, enfim. Não sei, eu perguntei, não afirmei. A gente tem que levar em consideração... Cobra venenosa. Que 50% da população brasileira é negra. Então, Brito, infelizmente, infelizmente, essa busca, eu soube. Ai, 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 ai. Vamos lá, galera. Mente mais que eu não quero saber. Eu atrapalhei teu voto. Você está se mostrando. Você está se... Vai, mente, sua bêbada. Bêbada. Foi jogado. Bêbada. Bêbada. Alcola. Alô, alô, Heloísa. Alô, alô, Heloísa. Alô, galera. O que é isso, Brito? Calma. Que espera um pouquinho, ela tem que ter respeito. É, você é tão equilibrado. Ela tem que ter respeito. Tá aí, pegou fogo mesmo na época, né? Pegou mesmo. Vocês percebem, né? Como é que você se sente vendo isso, Felipe? Ai, eu não sou eu. Nossa, dá um aperto no coração, assim. Não sou eu, é engraçado isso, né? Foi pienso total. É engraçado, mas você percebe, assim, eu respeitei, né? Se vocês perceberem ali no vídeo, né? Se quiser passar, enfim, de novo. Eu deixei ela fazer a votação dela. Teve sangue frio. Ela votou, vou votar no Felipe por isso, por isso, por isso, por isso. Na hora que eu fui votar, ela não deixava eu falar. Você vê, ela começou a cantar, ela começou... Ai, 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 aquele jeito dela, sabe? Então, e aí ela vai tirando a gente do sério. Aí tirou ela. Ela vai tirando a gente do sério. Aí você chamou ela de bêbada e ela chamou de drogada. Aí eu xinguei. Aí eu tava realmente colocando a minha opinião, por que eu tava votando nela. Então, ela tinha essa coisa da provocação também. Ela era bem provocativa, né? E aí ela deixava a gente completamente maluco. Mas ela era uma forte competidora. Ela era boa participante, sabe? Ela chegou a final, né? Pra reality show, ela é uma... E pra televisão também é uma personagem. Ela não se intimidou, são momentos dela também, no Luciana By Night, que daqui a pouquinho você vai ver aqui no nosso programa, tem umas coisas interessantes que ela conta pra Luciana Gimenez também. Mas assim, ela não se intimidou nem com o Brito, né? Que alguém fosse tentar fazer ou dar uma bronca, ou ela sofreu alguma punição. Ela não tinha se importado com nada disso. Ela foi pra cima e foi com tudo, como ela fez durante os três meses aí em que esteve no a reality show. Não foi a única briga do Felipe Campos com a Helô. Teve outro. Aliás, ele brigou com a casa inteira. Que nem dizia, o Brito, eu só não briguei com o Klebs, que era o Cazero e com a Lama. É verdade mesmo. Mas o Brito Júnior também veio às redes sociais, interrompeu as férias, pra lamentar a morte da Heloísa Faisal. Que era a preferida dele. Era a preferida dele. Ele deixava muito claro isso. É, ele falou inclusive depois, depois no dia da... que terminou o jogo, enfim, lá em Itu, ele falou pra ela. Ele falou, eu gostaria muito que você te viu, eu estava torcendo pra você. Tá vendo? Ele gostava mesmo nisso, ele foi muito transparente. Pega a mensagem dele aí pra gente no Instagram dele e tá lá, aí eu leio pra todo mundo. E por incrível que pareça, Sônia, no dia da final, eu estava torcendo pra Helô. Ah, sim, né? Você já não estava mais no jogo, mas você tentou ser pra alguém. Aí estava a Babi, né? Tipo, que a Babi ficou lá. Ela é gente boa. Não, a Babi sempre foi muito querida, mas que ela não fez nada naquele real de jogo, ela não fez de verdade. É, DH eu não queria que ele levasse o prêmio por nada. Nem eu. Porque ele brincou de esconde-esconde o jogo inteiro. Com todo mundo, é verdade. Então, assim, a única que realmente merecia ali dos três, era verdadeiramente a Heloísa faz só. Então, aí, pra mim, ela não venceu, pra mim, se eu tivesse televisão ali no dia, eu teria desligado e pronto, iria dormir. Mas eu tinha que ficar até o final, porque eu estava lá, né? Ela também não era das minhas preferidas, não. Eu achava ela doidona, super desestabilizada, ela gritava demais, né? Era uma coisa assim. Ela pulava na piscina de microfone, a gente tomava, a gente tomava, a gente tomava, a advertência, como se diz, a suspensão, a punição, porque ela entrava na piscina de microfone, ela fumava dentro da sede, porque não podia, né? Nada disso podia. Ela tinha um temperamento rebelde, né? Rebelde. É, a gente vê, se com a irmã, se com a família, já era assim, era amar de um lado e ela se rebelar do outro, imagina, num reality show, só podia dar isso que deu. Porque era do temperamento dela se rebelar contra as regras, né? Por exemplo, lá na fazenda tem uma parte que é para fumantes. É uma cadeira virada para a parede. Então, quer dizer, já é para ela, é para você não fumar. E é um quadrado, uma cadeira, e essa cadeira é virada para a parede. Então, você tem que fumar sentado, olhando para a parede. Inalar toda a sua fumança sozinha. Essa é a área de fumantes. O que ela fazia? Ela ia fumar dentro da sede, hein? Porque, e aí a gente tomava punição, entendeu? Elô, tem que fumar lá fora. E ela, eu vou fumar aqui, sabe? Aquele jeitão dela. Então, assim, ela tinha essa coisa da rebeldia mesmo. Ela não seguia regras. Não, ela parecia que isso, ela era implicante com isso, né? E para sentar os bichos, então? A gente tomava punição assim todo dia. Por quê? Porque ela não, ela não... Ela não fazia direito. Você tem uma sequência, né, para cuidar. Então, você tem que pegar o saco de feno, você tem que pegar as inchadas, você tem que pegar tudo direitinho. Ela fazia da cabeça dela, ela ia lá, ela pegava o que ela queria, ela fazia tudo do jeito dela. Volta, primeiro chamado, segundo, terceiro é punição. Todo dia a gente tomava punição por causa da Heloísa. Mas era muito divertido. Não, e foi isso que eu acho que chamou a atenção do público de verdade. O que vocês estão mostrando ali para a gente? O que vocês estavam mostrando? Aí é o prédio onde ela morava, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, não é? Onde os veladores que não viam ninguém entrar, ninguém sair, que ela estava sozinha realmente. O único que encontrou o corpo da mãe foi o filho, foi José Arthur. E a tia, a irmã, está impressionada com o que ele sofreu no momento que se deparou com a mãe mesmo. Porque há indícios de que ela tenha morrido no domingo. E o corpo só foi encontrado, ele só esteve no apartamento, porque ela não dava sinais mais de vida. Ontem, quinta-feira, dia 2 de fevereiro. Mas você sabe, Sônia, tem algumas coisas que me chamam muito a atenção, sabe? Uma coisa que eu parei para pensar. Ela mandou uma mensagem de texto no celular, no domingo, por volta das 18 horas. Parece que era uma mensagem de texto que ela não estava muito feliz. E ela faleceu no domingo, né? Agora, de domingo a quinta-feira, ninguém da família entrou em contato? Todo mundo ligando, ela não estava atendendo. Pelo menos eu que a Cláudia achou. E, assim, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, foram quatro dias, né? Em quatro dias, alguém tem que, né, tipo, ver... Eu não sei, né? Eu digo comigo, eu com a minha família. Se o meu irmão não me atende em três telefonemas, me desculpe. Eu pego meu carro e vou até a casa dele. É, mas sei lá quais eram os hábitos dela. Se ela realmente não dava umas sumidas, né? Então, enquanto parecia que podia ser uma coisa normal para a família, o pessoal foi procurando. Quem sabe ela liga. Como ela não retornou as ligações mesmo, aí eles foram lá ver. A gente lamenta muito de verdade, tá?